Como é que estamos para aí? Estamos para aqui, sim. Isabela Afonso pergunta se trouxe jantar. Não trouxe, pá, não trouxe. Já pensei nisso. Ele não trouxe jantar, acho que não trouxe a tarde. Muito obrigado, trouxe leitão à bairrada. Ali no carro, vou buscar. Já provaste o leitão à bairrada? Não. Ainda não. Já provei leitão, leitão à bairrada. Leitão à bairrada. Não, nunca fomos à bairrada ainda, nós não fomos lá para aqueles lados. A bairrada é um sítio, então. Bairrada, sim. É uma região. Barrejão. Barrejada. Passámos por lá, mas não ficámos lá. Na milhada, na dia, ali à volta. Ok, 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 ok. O rei dos leitões é entregue em casa. Exato. Em Lisboa. Pronto. É do meu amigo. Eu vou te explicar. Nós mandamos vir muitas vezes comida de fora. É um facto. Só que mandamos vir sempre a mesma coisa. E é quase sempre comida brasileira. É? Ah, é? Então não é. Sem ser fast food, sem ser fast food, é quase sempre. Já é 90%? Não, sem ser fast food, não é. Sem ser fast food, é quase sempre churrasco. Ok. Ou pastel e coxinha e açaí. Vocês vivem em que zona? Aqui. Em Maçaná. Ah, é? Ah, é? Maçaná. Já é difícil entregar também aqui também. Não entrega para cá. O leitão da barrada não vai entrar. Entrega, entrega. Pronto com ele. Depois eu tenho histórias a bordo dos aviões para os Açores. Eles quando me vêm já sabem. Portanto, nem perguntam. Perguntam, claro. Não levo agora coisas. Mas já levei um leitão na mão para os Açores. Pronto. É mesmo? Bem, ele vem entregar. Cheguei aos Açores a almoçar com a minha família. Trago Lisboa um leitão na mão. Já levei dos Açores para cá lagostas vivas dentro da mala. Vivas. No dia a seguir estavam vivas no programa na SIC. Enrolei numa toalha com água do mar. Para absorver. Então a bagagem... Eram lagostas. E ela lá já... Lagostas frutas. Então trouxe um aquário na mão. Mas isso aí está com... Bom, mas houve uma altura que toda a gente queria mandar alheiras. Eu recebia caixas de alheiras na SIC e na TVI também. Montes de alheiras. Ele levava malas de alheiras também. Mas isso é normal. Na alheiras é normal. Agora, o leitão é que foi coisa... As lagostas viva também. Mas isso aí está como um mal especial no voo, não é? Não, foi no porão. Ah, é? Foi no porão, sim. Pior, pior é que... Eu um dia... Lapas, não sei, não conheces, mas... É uma coisa... É muito boa. Diz-nos Açores. Consola a comer. As lapas... Levei lapas vivas também. O Canadá. O Canadá já não posso brincar muito com eles. E então, me escondi aquilo dentro da minha bagagem. Resumindo e concluindo, a semana toda eu cheirava a lapas. A minha roupa ficou toda... Imagina. Mas aquilo lá... Até gostava. O Canadá não cheira muito bem. Eu cheirava a Soura. Exato. Cheirava a mar. Eu acho que me venderem roupa aqui porque eles vão comprar que está a cheirar a mar. Pronto. E levei para lá. Já levei isto. De dar-te-me um pudim a... O único stress que eu tive foi com o pudim a bato de periscos. Que eu adoro o pudim a bato de periscos. Só que o pudim é úmido. Tem líquido. E na bagagem de mão não pode-se ceder o mateminar. Pois é. E eu não me lembrava disso. É os 100 mil litros até. E aquilo certamente... 100 mil litros? 100 mil litros. Ah, mil litros. Eu ouvi 100 mil litros. Eu falei, meu Deus. Não, 100 mil litros. Mililitros. Pronto. É. E aí o senhor não pode levar esse pudim a bato de periscos na mão. Não, não, não. Mas isso conta como líquidos? Não conta como comida? É que supostamente a comida também não passa. Mas tem um líquido. Como é que a comida não passa? Eu passo. Algumas comidas... Aparece mesmo. A comida não passa. Passa até mais o que eu imaginava. Não. Foi ali uma conversa e disse, ok. Eu não vou levar o pudim a bato de periscos. Mas eu vou comer o pudim a bato de periscos aqui. E vou dar a essa gente toda que está aqui na fila para comer. E eu disse, a senhora quer um bocadinho de pudim. Ai, comia. Eu fiz ali... Começou a haver ali alguma confusão. Ok. Tipo, quem é que quer pudim a bato de periscos? Ou vocês vão revestar essa gente ou essa gente vai ficar aqui toda a comer pudim a bato de periscos? E está, chamou o superior. Ah, sim, está uma sobremesa. Está, pode passar. E passou. Ok, ok, ok. Mas não repito, se calhar. Depois vai no prão agora. O pudim a bato de periscos. Eu gostava de ter estado nessa fila. Foi? Mas eu dei-lhes a fome, a vontade. E depois não foi. Exato. Não vou comer nada que agora já me deixaram passar. Vai, vai, vai. Vai se lascar, como dizem aqui. Bruno. Isso é engraçado porque um dia eu viajei para os Estados Unidos também. E eu levei, porque os caras são bem céssicas. São bem rígidos com essas coisas de mala. E a mulher viu, minha mãe mandou um sanduíche, sabe, para mim? Bem fechado e tudo mais. E a mulher abriu o meu sanduíche. Ela abriu, ela olhou para ver se tinha droga no meio do pão. Cheirou o quê? Olhou. Imagina se você fosse lá a Gosta Viva. Ela ia abrir a mala, vê a Gosta Viva. E depois? O que é isso? E aí? Não, pois era. Não, mas sim, no Canadá e na América eu respeito mais, claro. Onde eu vou. É, porque os caras são demais. O meu sanduíche, eu vou ficar lá, olhou, viu, cheirou o meu sanduíche. Deu para eu cheirar, eu cheirei o pão. Falei, que merda é essa? Ao dia que eu cheguei, com 14 anos, fui apresentar o meu livro a Tronto. Tenho uma grande relação com as comunidades açorianas espalhadas pela América do Norte, sobretudo em Tronto. Já fui 13 vezes a Tronto. E lá é forte a comunidade de Tronto, né? E brasileiros. A maior festa do Tronto é a do Brasil. Ok, ok. E, portanto, eu tinha 14 anos, não sabia falar inglês. Deve ser. E o policial, ele leva nanásos na mão. Nanásos dos açores. Depois, aquela família pede sempre coisas. Ah, podes trazer nanásos. Isso é verdade. Podes trazer queijos. Podes trazer peixe. Peixe. Leve sempre uma caixa de peixe. Sempre. Você leva? Sempre, sempre. Aí eles deixam passar. A carne é que não. A carne tem que ir embrulhada na roupa. E, portanto, com 14 anos, chego lá com duas caixas de ananásos. Já em Tronto, deve sair do avião, o polícia olha para mim e pergunta-me o que é isso? O que é isso? E aí, como é que se diz ananáso em inglês? E é Pinápolis. Não sabia dizer direito. Pinápolis. Ele olhou para mim e riu-se. Ok. Leve esses Pinápolis para aí. Muito bom. Nunca fui para esse. Agora... Eu ia... Agora... Não vou perguntar. Não, nunca fui. Por acaso, nem de Tito. Ah, de Tito já fui. Não é para o tanto estope. Mas ok. Mas já alguém já quis comer sua comida? Já olhou assim e falou... Hum... Não. Esse Pinápolis está gostoso. Eu quero um para mim. Paga um e leva o resto. Ah, os polícias. É. Não. Eles olham e tudo. Tem que manter aquela postura. Estou inquieto para comer. Mas tem que manter aquilo. Mas sim, comida pode-se trazer. Isso é uma novidade. Sempre trouxe comida. Sempre, sempre, sempre. Não, eu pensei também, mas eu nunca pensei desse jeito. Tipo, lagosta. Agora, nesses sítios. A América, eles sabem o que são... É. Eles exigem tudo. E mais ou menos. Depois desse lance do pão aí, eu não levo mais nunca pão na mochila. Não levo. Eu comi depois. Eu comi depois que ela deixou. Mas cheirou o meu pão. Ela chorou. Feito eu cheirar o meu pão. Eu e ela cheiramos o pão. E depois eu comi. Pronto. 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 Foi isso. Era para ver se não estava estagado. É. Esse vídeo que você acabou de ver faz parte de um vídeo corte do nosso canal. Da nossa live. Do canal Hoje Pode. Não se esqueça de inscrever para ter acesso à live completa. E também para ter acesso a vídeos como esse. Se inscreva nesse canal. Cortes Hoje Pode. E também ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E também ative o sininho para ter acesso a nós. E aí tu faz. E aí tu faz. Tchau, tchau.